E aqui, gente, do lado de dentro do balcão, só para quem é íntimo, nós vamos contar a história da família do seu Zé Totó, com a terceira geração aqui da venda, o Juliano, tá bom, meu irmão? Prazer, Toledo, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, com queijinho, café e essa cachaça aqui, que eu vou tomar na hora que eu chegar em casa. Fica melhor ainda. Me conta essa história de quase 100 anos da sua família aqui. É, hoje a mercearia está completando esse ano 80 anos, né? Ela começou com o meu avô, Antônio, ele veio de maravilhas. Era tropeiro. Ele era tropeiro, né? Trazia algumas mercadorias, algumas hortaliças para vender aqui em Belo Horizonte e abastecer a vendinha que ele tinha lá. E aí, seu vô ficou aqui muito tempo. Chegou aqui em 43, né? Meu pai com 13 anos, montaram lenharia, tinha horta, vendia o Mercado Central, abastecia o bairro aqui, outros bairros próprios com lenha, porque não existia fogão H. E aí, quando meu pai tinha 19 anos, minha avó faleceu de parto, meu pai tinha 21 anos. O pai dele, né? O vató faleceu de doença de chagas e meu pai assumiu toda a família, né? Criou as irmãs, né? Tudo com a venda. Tudo com a venda. E aí, em 55, ele casou com a minha mãe, Maria Rafael, e que ajudou demais ele aqui, né? Ela era responsável por compras e ajudou a criar as irmãs do meu pai, a nos criar, né? Como filho. E ela também foi uma guerreira aqui. Demais. Sempre do lado do meu pai, o tempo todo. E seu pai tinha aquela ligação com o bairro, todo mundo gostava dele. Era um ponto de encontro e de abastecimento. É, na verdade, aqui era tido como um armazém, né? Ele passou pelo período de guerra, pós-guerra, racionamento. E o bairro cresceu em torno da mercearia, na verdade, né? Aqui era rua de terra, passava boiada. E hoje, até hoje, nós temos aqui fregueses também que estão na terceira, na quarta geração. E aqui na rua Aporé, 500, no bairro Aparecida, a gente vai ter a honra agora de conversar com a dona Norma. A senhora tá boa? Tô bem, né? Tudo ótimo. A senhora tem quantos anos? 90. 90? É, fiz 90 agora em maio. E a senhora é cliente antiga aqui do Zé Totó? Muitos anos. Me conta aí, quanto a senhora conheceu ele? Desde quando que a senhora vem aqui? Ah, depois que passava aqui, era boiada. É? Passava boiada, a rua. Essa porra era toda desburacada, toda buracada. Toda de terra? Toda de terra, de terra. E o que que a senhora vinha comprar aqui no Zé Totó? Ah, comprava tudo, era aqui. Tudo comprava. Meu pai fazia o caderno, tinha o caderno, né? E é verdade que a senhora comprava do seu Antônio, o pai do seu Zé Totó? Comprou das coisas dele. A senhora vinha pequenininha? Como é que era isso? Ela vinha pequenininha, e o papai ficava olhando no portão. E oi, a senhora ainda compra aqui? Compra? Manda correndo, a gente vem correndo, vai lá no Zé Totó ver se tem. As meninas brincavam e falavam assim, lá no Zé Totó, acho até a alça de caixão. Tudo lá feio. A gente vê que o prédio é daquela época ainda. Sim, sim, tudo que você vê aqui tem 80 anos, baleiro, balcão de mármore. Como você bem falou, hoje eu sou a terceira geração. O meu filho, o Felipe, está com 10 anos, ele já gosta de colocar foto no Instagram daqui, nós temos no Instagram também. Ele já vai fazer as mídias de vocês. Exatamente. E eu sei que você, a Erika, vocês têm outras empresas, né? Uma tese de evento muito legal. E estão mantendo a venda aqui para continuar com a história do seu pai? É, exatamente. Com o falecimento do meu pai, a gente se viu no impasse, né? Se mantinha aberto, preservava toda a memória dele, ou se a gente só cuidava dos nossos negócios e infelizmente fechava. Mas pensamos, refletimos bastante e chegamos à conclusão que era melhor a gente manter isso aberto, à mercearia, à venda, né? Como muitos falam, para preservar a memória, todo o legado do meu pai. Ah, então, o Juliano me deu essa missão, perguntou para mim se eu topava, né? Entrar nessa e administrar junto com ele aqui, né? E deixar o legado do seu Zé fluir ainda por muito tempo, né? E aí eu lancei aqui os itens procurados, né? O pessoal chega aqui e eu anoto tudo que tinha da época, pergunto o que eles sentem em falta e tento achar no mercado para poder colocar aqui, vender e abastecer como era, né? Assim, a gente não colocou nem um terço das coisas que tinham aqui na época do seu Zé, porque eu vejo em algumas fotos e tudo, mas a gente está tentando chegar nesse patamar que ele tinha aqui de itens e diversidade e atender como ele atendia, né? O pessoal busca aqui um sorriso pela manhã, um papo no balcão, né? Mesmo nessa atualidade, todas as contas chegam em casa, conseguem pedir pela internet, a gente ainda atende pessoas que gostam desse contato, né? No balcão. E é isso, eu vou tentando administrar aqui, enquanto Deus me der oportunidade e força. Então é que, Juliano, é um ponto histórico de Belo Horizonte, né? Porque 80 anos, né? Um pouco mais novo do que a capital esse comércio, mas que conta aí boa parte do nosso passado. Sim, a gente, aqui o comércio, nós tivemos uma curiosidade depois de pesquisar, nós somos o quarto CNPJ de Minas Gerais. Quarto CNPJ? Quarto CNPJ. Já fomos eleitos entre os três estabelecimentos mais tradicionais de Belo Horizonte, em uma campanha feita aí na mídia, graças a Deus. Então, assim, não tinha como não preservar, né? Essa memória, todo o legado. E meu pai, assim, ele nunca quis expandir, ele sempre quis deixar isso da forma que estava. Ele tinha um compromisso social muito grande, né? Até mesmo dos horários de abertura e fechamento. Ele abria às 7 horas da manhã e fechava às 22 horas. Por quê? Trabalhava muito. Porque ele falava, isso de segunda a segunda. O único dia que ele fechava e ainda a gente mantém isso é sexta-feira da paixão, pela nossa religiosidade. Mas ele falava, olha, eu abro muito cedo e fecho tão tarde, porque eu tenho um compromisso com os moradores do bairro, porque eles saem cedo e às vezes os comércios não estão abertos, eu tenho que estar aqui para atendê-los. E quando eles retornam do trabalho também, eu tenho que estar aqui para poder serví-los. Hoje a gente não consegue manter esse horário, hoje a gente abre de 9 da manhã às 20 horas, mas também de segunda a segunda. Mantendo o compromisso, seu pai. Mantendo o compromisso. Bom demais. Meu irmão, parabéns aí por manter a história do seu pai viva, do seu pai, do bairro Aparecida e de Belo Horizonte. E obrigado por vocês reconhecerem isso e nos procurarem aí para a gente poder passar um pouco da memória dele, do comércio para todos que assistiram o programa aí, que eu sei que a audiência é enorme. Isso aí, a gente sempre procurando. Coisas da Roça em BH, esse sentimento gostoso do mineiro, de atender bem, de ser amigo e de ter muito carinho com o próximo. E agora nós vamos conversar aqui na venda do seu Zé Totó com quem aguenta as malas que vem comprar aqui direto, que é o Marcelo, você tá bom? Sim, sim, sou eu mesmo. Quantos anos você tem aqui? Aqui há mais de 15 anos. 15 anos. Você trabalhou muito com o seu Zé Totó. É, sim. Ele que te ensinou tudo. É, foi ele que me rodei. Daí eu comecei aqui, foi me explicando, dando paciência. Chega uns pegueixados aqui, não, dá pra fazer uma frase, fica calmo, fica tranquilo. Então foi, foi me ensinando aqui. E tem muita mala que vem aqui? É, por enquanto é outra, porque dá mais coisa ficar tonta, né? E me conta, você não precisa falar não, mano. Qual que é o maior mala que tem aqui? Ele vem e te perturba mesmo. É um senhor, um senhor de óculos, ele fica branco assim, fica, não quer que vende, eu falo, não, eu não tenho condições mais. Aí pega e fica mexendo. Ele bebe demais, aí você quer parar de vender, ele quer continuar. Ele quer continuar, ele sempre me xinga. Aí eu fico me xingando, eu falo, deixa eu pagar. Aí ele briga com você, mas no outro dia tá aqui de novo. No outro dia tá, ah não, aí fica. E você gosta de trabalhar aqui? Gosto, sim. O que você mais gosta daqui? Mas é, atender os fegueiros aqui, que eu mais, o que eu gosto é mais de conversar, de tratar bem os fegueiros, entendeu? Alguns passam aqui, que já atendiam o seu Zé, né, passam aqui oferecendo o que ele comprava, outros eu vou buscando, né, vou pesquisando onde tem as coisas mais antigas do que tinha aqui. E até esses dias me pediram filme de máquina, eu não sei nem se eu vou achar isso mais, mas procuraram aqui comigo filme pra máquina, né, de 12 poses, 36 poses, mas eu nem sei se eu consigo achar. Tô tentando procurar tudo aí, abastecer da melhor forma possível e atender os clientes do seu Zé, né, que aqui continua com o espírito do seu Zé. Nada que a gente vai mexer, vai deixar do jeito que ele já, né, mantinha, e é isso. E aí você aprendeu com o seu Zé Totó, né, e hoje você toca a venda aqui tranquilo nessa parte. Tranquilo, isso, graças a Deus é tranquilo mesmo, não tem problema, os pessoal aqui me tratam, me respeitam, respeitam as pessoas aqui, os fegueiros, é tudo tranquilo, graças a Deus. Então você acha que a venda tem que continuar por muito tempo? Tem, tem, se depender de mim até quando Deus me levar, é que eu não pretendo sair daqui não. Eu gosto muito daqui, o seu Zé me ensinou muita coisa aqui, aí eu fico muito satisfeito com ele aqui. Você fica até um pouco emocionado com ele falando, né? Isso mesmo, ele sempre falava comigo que eu era o baixo direito dele, sempre me tratou muito bem, eu como se fosse com meu pai. Aqui é a sua vida? É, aqui é a minha vida. Porque eu, eu sei, é, desde nove até as vinte horas eu venho aqui e fico satisfeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho